Aliás, em Minas, tinha uma secretária que chamava Renata Vilhena. Ela foi secretária do choque de gestão do Aécio. O Aécio é muito amigo do senhor, né? O Aécio é muito amigo do senhor, né? O Aécio é muito amigo do senhor, né? O Aécio é muito amigo do senhor. Aécio é muito amigo do senhor.